Estação TJ informa. O Poder Judiciário de Mato Grosso firmou um termo de cooperação técnica com o Hospital Municipal de Bras Norte para a instalação do Posto Avançado de Registro Civil de Nascimento. Com isso, a emissão da certidão de nascimento na unidade passará a ser feita logo após o parto e de forma gratuita. A iniciativa possibilitará a coleta de dados das crianças e seus pais, a lavratura do termo de registro e impressão da certidão de nascimento exclusivamente dos recém-nascidos no Hospital Municipal. Será permitida também a lavratura dos óbitos ocorridos na unidade hospitalar. A Prefeitura de Bras Norte, em conjunto com o cartório do segundo ofício, pretende que a instalação do Posto Avançado esteja concluída em 60 dias. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e fará apenas a realização do registro e a emissão da primeira certidão de nascimento, além do registro dos óbitos ocorridos no estabelecimento hospitalar. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.